A gente muda de assunto agora para falar sobre a situação do terminal rodoviário de Três Lagoas, viu gente? Porque está muito crítica. Até hoje, desde que parte da estrutura foi demolida, que apresentou rachadura ali, nada foi feito no local e é a reforma que não sai do papel. O cenário para quem chega no terminal rodoviário de Três Lagoas é esse. Piso quebrado e com obstáculos no chão, pedras soltas e terra amontoada. No final do ano passado, parte da estrutura dos box que existiam no local apresentou rachaduras e foi demolida. De lá para cá, passado quase um ano, nenhuma reforma foi realizada no local. A auxiliar de serviços gerais, Gabriela Ortiz, diz que a rodoviária precisa de melhorias. Uma falta de organização, né? Tanta coisa para fazer e a rodoviária morre tudo horrorosa. Tinha que ter mais coisas para poder arrumar também. Há alguns anos, a prefeitura vem anunciando a reforma do terminal rodoviário, mas apenas no mês passado, abriu licitação para a reforma do local. A licitação foi aberta no final do mês passado e os envelopes serão abertos agora em novembro. Entretanto, as obras deverão ser iniciadas apenas no próximo ano, já que tem um período para a contestação das empresas interessadas em participar da execução da obra. O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978 na gestão do então prefeito Ram Stabit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo dessa parte do teto. A funcionária pública, Maria de Lourdes Nunes de Carvalho, diz que é preciso uma reforma, mas também verificar a questão dos usuários de drogas e demais pessoas que ficam incomodando as pessoas que estão na rodoviária. Eu acho que esse terminal aqui deveria ser assim, que nem a gente agora está aqui, debaixo da cobertura. Está um calor imenso, a gente sabe que está, mas a cobertura também ajuda a fazer mais calor. E o que tinha que melhorar também é sobre autoridades, porque agora há pouco a gente viu um passatempo por ali, com um rapaz que tira passagem, outro lá discutindo com ele, então estava meio tonto. Então a gente acha que tem que ser assim, ter mais coisas, mais benefício para cá, de bom, né? Para o pessoal de Três Lagoas. É mais bonitinho, reformado, melhorado. É mais bonita, né? Mais sustificada. É isso daí que a gente está precisando, entendeu? A pessoa chegar aqui, ela ter aquele, como fala assim, aquele cômodo para ficar aqui sentado, não vir uma pessoa perturbar, não vir outro perturbar, que aqui tem isso. A prefeitura ainda não divulgou detalhes do projeto, mas havia cogitado a possibilidade de cercamento da rodoviária para evitar esses problemas no local. A dona Maria entende que isso poderia melhorar esses incômodos no local. Ah, eu creio que sim, porque eu já fui numa cidade, agora há pouco eu estava falando para o meu esposo, eu não sei o nome dela lá, sabe? Mas era assim, fechado. Tinha até aquele, como diz o outro, aquele pauzinho que sobe e desce, está entendendo? Aí passa as pessoas, passa no portãozinho, você está entendendo? Ali ele estava bem reservado, ali dentro até a hora do ônibus sair e na chegada também.